Bom dia! Hoje o dia vai ser incrível, porque hoje vocês vão entender como é que funciona uma trilha eficiente. Hoje a gente está com a galera do Adote um Cidadão e vocês vão entender um pouquinho do que é essa experiência e de como você, com o seu pato para o pato, com o seu passaporte mágico, também pode fazer a diferença na vida dos outros. Vem com a gente! Bom dia, Adriano! Está preparado para a trilha? O Aguinaldo que vai te levar? Ele é muito ruim de volante, você vai com ele mesmo? Então, eu não sei! A gente vai guiando ele, tá bom? Se segura! Bora! Tchau, tchau! Vamos embora, vamos embora! Segura aí, que segura aí! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!